O que é o Borges? Abriu o placar no Borumim! Na bola cruzada do lado esquerdo, houve um toque de cabeça ali da vaga tirando. Dagoberto ficou com a bola e girou bonito. Mandou no ângulo de Eduardo Martini, você está revendo. Houve um desvio, o Marcos tentou pegar, não pegou, mas o Dagoberto girando o corpo pegou de primeira. Foram 35 segundos de jogo para Dagoberto abrir o placar. São Paulo 1, Abaí 0, André Rizek. Passamos já de 39 minutos. Lançamento lá para a entrada, agora vai subir o Washington, deu uma casquinha, a bola vai passando. Sobrou para o Dagoberto, cruzou, olha o Hugo de cabeça! Gol do São Paulo! Um gol! Jogada toda bem articulada, né? O Gilmore Sáder levantou para a entrada da área. Washington, que entrou agora a pouco, dá uma casquinha na bola, ela sobrou limpa para o Dagoberto. Ele podia até ter batido no gol, mas sem ser egoísta, cruzou a medida para o Hugo que colocou no cantinho. A marca de 39, vamos chegando a 40, o São Paulo praticamente liquida o jogo no Borumbi. Hugo de cabeça, mais um que veio do banco para marcar. São Paulo 2, Abaí 0.